Sim. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Helena Casaca, sou enfermeira e estou muito encantada com os meus adesivos. Estou a fazer há quatro meses. Quatro, sim. E tenho sentido algumas coisas interessantes. Hoje a falar com uma colega que também está a fazer, eu estava-lhe a dizer, olha, cortei o cabelo há tão pouco tempo e está enorme. O X39 vai não fazer crescer o cabelo. E mais, tenho duas amigas que acham que o meu cabelo está mais preto. Eu também reparei nisso, eu também reparei. Está mais preto, não sei se já estão a nascer os cabelos pretos. O que é que está a acontecer? Mas a cabeleira está mais escura. E o cabelo está a crescer a uma forma assustadora. Na segunda-feira, tive uma lombalgia daquelas de não me conseguir endireitar. E eu pensava, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que ir trabalhar. Fui ainda para lá, ainda fui um bocadinho torta. Coloquei o meu X39 na zona da dor, mesmo na lombalgia, onde eu tinha a dor mais intensa. E passado pouco tempo, estava a trabalhar lindamente, sem problema nenhum, sem dor. Até me esquecendo da lombalgia, que não é uma coisa fácil de resolver. E hoje estava a conversar com a Paula e estava-lhe a dizer, olha, aconteceu-me isto assim, assim, assim. Para a lombalgia, sim, olha para a lombalgia. Até me esqueci que ia com ela. Portanto, estou encantada. Até me esquecendo.